Foi absolvido o autor da obra Portugal na Forca. O Tribunal de Faro considerou que a atuação de Elcio Manaus foi puramente artística e que se enquadra no exercício da liberdade de expressão. A obra do artista mostrava a bandeira de Portugal pendurada por uma corda numa forca. Elcio Manaus quis ilustrar a situação do país e expôs a obra num terreno em Faro em julho de 2012. A instalação foi retirada pela GNR e o autor identificado pela Polícia Judiciária. O artista acabou por responder em tribunal por crime público de ultraje contra símbolos nacionais e foi elevado.